O famoso bolo na cuscuzeira, somente um ovo. Vamos aqui começar com 250 gramas de farinha e essa daqui é aquela que não tem fermento. Acrescento 3 colheres de sopa de manteiga em temperatura ambiental, igual a Fadinha fala, meia xícara de chá de açúcar, um ovo, eu tenho aqui 100ml de leite. Só que assim, a nossa massa tem que ficar bem consistente, não é aquela molengona que nem eu tô aqui com calor não, entendeu? Então o que nós vamos fazer? Eu vou colocar aqui o leite aos pouquinhos. Então eu reservo ali um pouquinho, com a ajuda aqui do meu fuê, pra que possa estar misturando bem. E com isso vai agregar na massa. E aí na sua cidade, tá sol, tá frio, como que tá? Quero saber. Ó Fadinha, então eu vou acrescentar todo o CML, porque ela tem que ficar consistente, mas não tão dura, né pessoal? E aí Fadinha, vou mexer aqui. Fadinha, ao todo, a minha massa, Fadinha, ela ficou bem assim, pastosa. Então eu acabei colocando aqui, ao todo, 150ml de leite. Cacau em pó, eu vou colocar 3 colheres de sopa, mas assim, como eu gosto bem moreninho, eu caprichei. Viu? Aí eu deixei bem, coloquei as colheres bem cheias, viu Fadinha? Olha isso, que lindo que tá ficando aqui a nossa massa. Ela tem que ficar nessa consistência assim, você tá vendo? Você pode ver que ela tá bem firme, não é pra ficar molinha como eu disse. E agora, por último, eu coloco uma colher de sopa de fermento químico para bolos. E vou misturar tudo muito bem aqui. Vou pegar aqui a minha cuscuzeira, ó. Você pode ver aqui dentro, já tem água e ela tá até aqui, ó. Essa risca de fora, tá vendo? Essa risca aqui, um pouquinho só pra baixo. Mas assim, muita coisinha. Aí pessoal, você coloca, eu vou colocar aqui essa parte, ó. Só que tem um detalhe, Fadinha, na minha lateral aqui, eu já untei com manteiga. No fundo, eu cortei o papel manteiga e fiz essas bolinhas, fiz duas. Aí, você coloca aqui no fundo, ó, nos buraquinhos, desse jeito. E peguei também, Fadinha, essas folhas aqui, ó, no papel manteiga e fiz tiras. E coloco aqui na lateral, ó. Olha só! Ela vai colar, colou. Vou pegar essa outra aqui e foi desse lado que tá faltando. Pronto, Fadinha, já coloquei. Só que agora, eu vou tá dobrando, porque não é pra ficar pra fora, tá, ó. E agora, Fadinha, pega aqui a nossa massa e joga toda a nossa massa aqui, viu? Tá muito lindo. Você vê quando fica pronto, Fadinha. Fadinha, com cuidado agora, ó, eu vou espalhar com a minha espátula, pra que ela fique bem rente, tudo bonitinho. Gostou? Gostei. Olha só, Fadinha, tá tudo pronto, bonitinho. Não esquece, pessoal, não deixa esse papel pra fora aqui, senão queima lá no fogo, tá? Agora, nós vamos tampar. Vamos vir aqui no nosso fogo. Ligarei. E detalhe, não é esse negócio de fogo baixinho, ó. É fogo médio, tá? Ele tá alto. Agora eu vou baixar aqui, ó. E eu vou deixar ele aí por uns 20 minutos. Ou, até a hora que eu vim passar o palitinho. Seu seco, bora comer. Olha isso, que coisa. Olha, ó. Nossa, bem fofão, hein? Fofão? Fez café? Hoje tem café. Tem café? Tem. Fadinha, olha isso aqui, gente. Olha que maciozão. Vou te cortar igual, ele fez assim. E ele fez igual o Afon. Abriu. Ele abriu pra quê, Fadinha? Pra eu cortar e comer. É. Cuidado pra me derrubar o bolo lá embaixo. Vou pegar agora aqui, com o auxílio da minha colher. Vou descer até embaixo, Fadinha. E vou subir. Nossa, como ele ficou, gente do céu. Olha aqui. Vamos agora colocar no prato. Olha só os buraquinhos. E ó, ó. Olha que legal. Olha que fofo. Olha, olha. Vai comer. Passou pra vocês verem. Ai, Fadinha, fica cru. Eu vou até abrir aqui no meio com a faca, pra vocês verem que ele ficou... Olha como ficou frio. Perfeito. Gente do céu, que isso. Que isso que eu vou comer agora, Fadinha. Vai. Vai. Fadinha. Pra ficar mais gostosão. Faz uma ganache. Não sei o que eu ia falar. Aí, pessoal, vocês fazem uma ganache. Vocês podem estar tirando, desenformando, ou então aqui mesmo, jovem. E depois você vai pegando e comendo. Vontade de sentar com ela no meio das pernas. Calma. Comer tudo.